o cara tá com mil aí não rola né é uma coisa que a galera esquece é o debuff né do do Ayora, Ayora ele debuffa ainda ele faz o inimigo tomar mais dano e causar menos dano né então vamos estrear aqui esse é um time novo é muita retranca né com Ayora e Afrodite aqui com a time com a violência né e vamos ver o que que vai acontecer com essa estratégia inédita minha aqui aí eu tenho três caras que eu uso violência diária né até chegar na Afrodite eu posso ter usado ou ter esquecido também tem essa alternativa de esquecer e cara o shiryu ele é tão bom mas é tão bom até ele bugado a galera gosta de utilizar velho dá um como do absurdo e não é que ele tá bugado ele tá 6 cr né e aí então não vai dar a vai rolar de dar dois ao bafo aqui né velho Ah e aí agora o 4 o flupor em o seu carinha velho eu lamento E aí Eu vou ter aqui, só que não tem ninguém controlado nesse time que eu estou utilizando, né? Mas eu vou usar no Thanatos, porque isso aqui é o que causa menos dano. Ah, não tá pra ver o mais aqui não, né? Parabéns. Não, vai no Afrodite não, cara. Que imbecil, cara. Olha o Afrodite do cara, como é que tá jogando. Ah, é o meu flopou, ele não deu o segundo ataque. Para de atacar demônio. Nossa, o Afrodite vai falecer desse jeito. Quase, filho. O Afrodite veio pra mitar, galera. Toca aqui um Shiryu divino. Toca umas rosas o que? Isso aqui? Joga esse piranha no Thanatos aqui, ó. Não, a gente vai tentar dormir. Machucou ele, né? Diga-se de passagem. Ele não quis resetar, ele pode resetar na próxima vez, né? O bom que se ele resetar também, ele tira o negócio ali, né, velho? Isso, foi. Isso. Nossa, o Thanatos eliminou ainda. Que delícia. É tão bom quando o Thanatos faz isso. Ainda nem a vez dele. Todo mundo que já consiga o veneno, vamos colocar aqui no Afrodite. Problema com o Alonio, ele vai trocar de vida, né, velho? E aí vai acabar com os venenos dele. O Alonio também, como não ataca o Albafo, ele fica com dano absurdo. Como que eu posso dar duplo turno aqui? Ah, mas eu vou tentar no Albafo, né, velho? Não tem muitas opções interessantes aqui. Poderia utilizar no Ayora pra garantir que ele vai ter uma nova ação, né? Arrebenta o Shiryu com o Sagramento. Agora o Shiryu com o Alonio lenda, né, cara? Nossa, olha esse Ayora, galera. Mito demais, velho. Eu só posso dizer isso. Mito demais, até sem controle. O outro ali, ele vai tomar o Sagramento. Caramba, velho, misericórdia. Tá de quem, hein? Tá um demônio essa moça, tá de fada desse jeito. Aparece que César, só pra aparecer mesmo. Que você vai jogar aí, ó. Beleza. Não recuperou vida. Agora recuperou. Mas o meu Afrodite, ele tá de... Vitória, mas ele vai ganhar uma nova ação naquele ladrão. Vai não. Ah, sério, velho? Nossa, essa Atena aqui tá bugadona, velho. Ridícula essa Atena. Ô, o cara não falece, não, galera. Não, já tá... Já tá roubando já esse aqui. Ó, tá roubando já esse aqui. Nossa, essa Atena dá hit kill, velho. Ah, ainda gastou as rosas no Niken. Nossa senhora. Mas pelo menos aqui ele tá visível. E o nosso... Mita aqui vai o quê? Mita. Vou colocar uma vitória abençoada aqui, sei lá, né? Vai aqui. Agora vem aí, ó. Nossa, Sereha. Sereha. Ele tem 500 rosas, velho. Sereha ou rebenta essa cara de Saprodite. Pronto, pronto. E foi. Botou o Ugarasai. É, aqui os dois tem canata, vai ficar uma coisa insuportável, mas ele tá na vantagem por causa do Obafka, né? Ele tá muito mais retranco. Deixa eu ver como que tá lá a hora dele. Vai que saiu em terra. Agora tá complicado, hein, velho. Coloca a minha violência de Ares. Não sei não. Eu vou colocar isso aqui só pra bufar mesmo, meu... Não, Ayori. Beleza, aqui a gente vai marcar a Saori dele. Essa luta aqui vai demorar, viu? Ah, e ele marcou a minha Juni também, né? Ambos de violência de Ares aqui, ó. Pra neutralizar a Saori. Aí quebrou... Ah, não. Ele neutralizou a minha Juni, né? Ah, o demora é pra eu ter dado o revive no carinha ali, velho. Que viagem, torta é essa, velho. Eu fiz... Ele tá de que? Ele tá de vibro ou f... E aí, casarim? Foi, diria, agitado. Eu tive nem mau tempo pra respirar. Mas foi de boa, foi de boa. Vou colocar aqui de novo no... O pai do Ayori, né? Que a Saori cura pra depois ele dar assistência, né? A resposta da Saori é primeiro. Põe aqui no chum. Arregaçou, mas a minha Saori vai curar tudo de novo. Quer dizer, às vezes não, né? Talvez o Tanato rebenta a gente aqui, né? Talvez não. Beleza, vamos lá. Agora essa Ayori tem que começar a curar. Ah, tá que eu errado. Beleza. O problema é que eu não posso dar duplo turno pro Afrodite, né? Mas acho que eu vou arriscar duplo turno pro Afrodite. Ou ele vence... Ou nós perdemos. Então o outro... Ele que decide aí. Nossa, ah não. Olha isso daí. Nem virou... Até virou lenda. Olha esse Ayori destruindo aí, galera. Olha que absurdo. Parabéns pro Abraxos. O seu RNG foi fantástico dessa vez. E aí And I'm beaucoup viveru. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto